Olá, queridos espectadores do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, abordaremos um tema relevante para muitos que vivem com artrite reumatoide, a esclerite. Esta é uma condição ocular que pode ocorrer como uma complicação associada à artrite reumatoide. Vamos explorar o que é a esclerite, suas causas, sintomas e opções de tratamento. O que é a esclerite? A esclerite é uma inflamação da esclera, a camada branca externa do olho. Para pessoas com artrite reumatoide, a esclerite pode ser uma manifestação ocular da inflamação sistêmica associada à condição. Causas e relação com a artrite reumatoide Vamos explorar como a artrite reumatoide pode contribuir para o desenvolvimento da esclerite. A inflamação crônica que afeta as articulações pode se estender aos olhos, desencadeando essa condição ocular. Sintomas e impacto na visão Discutiremos os sintomas típicos da esclerite, que incluem dor ocular intensa, vermelhidão, sensibilidade à luz e, em alguns casos, visão turva. Destacaremos a importância de reconhecer esses sinais precocemente para buscar tratamento adequado. Diagnóstico e avaliação oftalmológica Abordaremos como a esclerite é diagnosticada, com ênfase na importância de uma avaliação oftalmológica abrangente. Exames clínicos e de imagem podem ser realizados para confirmar o diagnóstico e avaliar a gravidade da condição. Tratamento e abordagens terapêuticas Exploraremos as opções de tratamento disponíveis para a esclerite, que podem incluir o uso de anti-inflamatórios, corticosteroides, imunossupressores e terapias biológicas, dependendo da gravidade e da resposta individual ao tratamento. Prevenção e cuidados contínuos Além do tratamento, discutiremos medidas preventivas e cuidados contínuos para minimizar o risco de recorrência da esclerite e preservar a saúde ocular a longo prazo. Finalização Encerraremos reforçando a importância de uma comunicação aberta com profissionais de saúde e a necessidade de monitoramento regular da saúde ocular para aqueles com artrite reumatoide. Se este vídeo foi informativo e útil, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo relacionado à artrite reumatoide. Agradecemos por nos acompanhar neste episódio do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Estamos aqui para apoiar você em sua jornada. Até a próxima, e lembre-se, estamos juntos para viver além da artrite reumatoide.